Não namoras os franceses Desse honrado velho Que o seu belo exemplo atrai Vai Segue o seu leal conselho Não deixes gostos ao teu pai Lisboa Não sejas francesa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa Que ideia de aninha Guardas alfacinha Casar com Paris Lisboa Tens que há namorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Tens amor às lindas Fardas Menina Lisboa Vê lá bem para cá E te guardas Donzela sem recado Enjoar Tens oitonantes Bravos e valentes Nados e criados Cá Vá Tenha mal dos mais decentes Menina caprichosa e má Lisboa Não sejas francesa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa Que ideia de aninha Vaidosa alfacinha Casar com Paris Lisboa Tens que há namorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Lisboa Tens que há namorados Que dizem coitados Com as almas na voz Lisboa Não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Tu és portuguesa Tu és portuguesa Teve Tu és portuguesa Temp exactly Wat ね itu ire